E você que é do ABC não pode deixar de conhecer cozinhas práticas aqui em Mauá. Gente, o Toninho trabalha com cozinha há quanto tempo, Toninho? Há oito anos já. Olha, há oito anos trabalhando e o nosso câmera vai dar um giro pela loja para que você tenha ideia da grande variedade que você encontra aqui. Inclusive, olha, vem muita gente, estão sempre atendendo o pessoal, fazendo um orçamento sem compromisso e olha, variedade é o que não falta aqui. Essa semana na promoção eu já tenho uma cozinha, a Cozinha Latina. Essa com tem 15 peças e ele vai fazer para você uma mais seis de R$ 139. Agora, Toninho, como você vai fazer? O primeiro chequinho para quando, né, essa cozinha? O primeiro chequinho pode ser para daqui a 15 dias. Olha, para daqui a 15 dias, mas se você quiser, ele facilita em até 18 vezes, com um pequeno acréscimo, sendo que a primeira para daqui a 60 dias? Daqui até 60 dias. Ah, meu Deus, não dá para perder. Então vamos falar de uma outra cozinha, a Cozinha Latina, só que agora com 19 peças. A gente tem mesa embutida para que você possa fazer um lanchinho rápido, é toda esquina, ela é completa, com cristaleira, 19 peças, uma mais seis de R$ 219. Olha só que preço legal aqui na Cozinhas Práticas. Agora, tem mais promoção ainda. Se você gosta da Cozinha Maya, aqui você encontra 15 peças, tudo isso que você está vendo, menos a pia, tá? Vai o gabinete, toda a esquina também. Menos a pia, você vai pagar uma mais seis de R$ 184 somente, né, Toninho? O primeiro chequinho para daqui a 15 dias. Olha, para daqui a 15 dias. Agora, se você gosta dessa outra tonalidade em madeira, a gente vai falar de uma outra cozinha para você. Agora a gente vai falar da cozinha Campeste. Olha, essa outra é uma madeira mais escura e essa Campeste contém 24 peças e você vai pagar uma mais seis de R$ 217 somente. E para finalizar, a gente vai mostrar uma outra cozinha, que é a Cozinha Cambrai. Essa é com uma madeira mais clara, são 20 peças e você vai pagar somente uma mais seis de R$ 196 aqui na Cozinhas Práticas. E olha que tem variedade para você vir e escolher. Promoção até domingo. Eles estão de segunda a sexta das 9h às 19h30, sábado das 9h às 21h e domingão das 9h30 às 13h. O endereço, Toninho? Avenida Barão de Mauá, 721. Aqui no Centrinho de Mauá, o telefone é 450-7338. Vale a pena conhecer Cozinhas Práticas. Olha que beleza, vem!